Se eu te contar que você pode ter uma pele linda, livre de manchas e super macia usando o shampoo Johnson e mais esse outro ingrediente, você acreditaria? Pois é, a receita facial de hoje remove impurezas da pele, células mortas, desobstrui poros e hidrata profundamente. E para quem estava me pedindo receita para pele oleosa ou mista, essa aqui serve para todos os tipos de pele, pele seca, mista e oleosa. Então vamos ao passo a passo, mas antes quero te pedir para clicar no like, assim você me ajuda na divulgação desse vídeo. Verifica a tua inscrição e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal. Primeiro vamos precisar do shampoo Johnson Baby, tá? Pode ser aquele amarelinho ou esse laranjinha que eu estou usando, tem um cheirinho muito gostoso. O shampoo de bebê, gente, ele é bem levinho, então ele é excelente para a pele. Mas se você não tiver o shampoo Johnson, você pode substituir por um sabonete facial que você tenha na sua casa. A quantidade do shampoo que vamos precisar é de uma colher de sopa. O outro ingrediente, gente, é a argila branca, que vocês encontram em lojas de produtos naturais. A argila branca tem ação hidratante, purificante, clareadora e desintoxicante. Então é um produto excelente que precisamos ter para a nossa rotina de cuidados com a pele. A quantidade que vou usar é uma colher de chá. E para finalizar, gente, não é obrigatório usar esse ingrediente. Mas se você tiver, eu indico usar algumas gotinhas de mel. Porque o mel, além de hidratar, ele combate sinais de envelhecimento e também ajuda a clarear a pele. Basta misturar muito bem os ingredientes e aplicar no rosto, deixando agir por alguns minutinhos. Você pode também fazer uma massagem para ativar a receita na sua pele. Gente, depois de um dia de trabalho, tudo que nossa pele quer é descansar e ficar levinha. Então é isso que essa receita vai trazer para a pele. Muita leveza, vai limpar profundamente. E logo após o enxague dessa máscara, você pode enxaguar com água em abundância. Você pode aplicar o seu creme facial. Eu indico você fazer essa receita sempre antes de dormir. Se você tem a pele oleosa ou mista, você pode usar todos os dias. Ou dia sim e dia não. E se você tem a pele seca, ressecada, você pode usar essa receita de duas a três vezes na semana. E eu quero te passar mais uma dica maravilhosa. É o suplemento Cabelo de Deusa. Que ajuda a combater a queda dos fios, acelerar o crescimento, deixar as unhas mais fortes. E deixar a pele também mais jovem, mais bonita. Porque esse suplemento tem todas as vitaminas que cabelo, pele e unhas precisam. Para ter mais saúde, mais vício. Eu estou tomando e estou vendo resultados maravilhosos. Vocês podem ver pela foto meu antes e depois do meu cabelo. Está crescendo bastante. Então eu indico demais aí para vocês. Quem quiser adquirir o Cabelo de Deusa, eu vou deixar o link do site oficial na descrição desse vídeo. E fixado nos comentários. Evite golpes, tá? Então se você quiser receber o produto certinho na sua casa, compre apenas pelo site oficial indicado por mim. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.